Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no portal Soagro. Se inscrevam e aqui estão os diversos tipos de vídeos dentro da previsão e também do agro. Então aqui a previsão para o Paraná, Santa Catarina e Brasil, tem o Peter Schoi e Ronaldo Coutinho. Aqui o acumulado de chuva de hoje até sexta-feira. Vocês observam que já diminui um pouco a chuva aqui no oeste, mas chove bem no norte, centro-leste e sul do estado. Para o milho e safrinha, em termos de água, sem problema. Choveu bem em todas as regiões e ainda continua chovendo. Tanto que aqui na imagem do radar, nós temos o que? Pegando aqui o do Cimepá, está chovendo em todo o estado, de maneira assim, num canto chove bem, no outro menos, mas está chovendo hoje e também amanhã e vai continuar. Na sexta começa a melhorar, primeiro melhor aqui do norte, por último aqui o sul. E no sábado, domingo, tempo bom, segunda-feira também. Chove muito aqui em Santa Catarina. Veja o aviso no nosso canal, ali no tempo, no canal do Peter Schoi e Ronaldo Coutinho, vai ter um aviso sobre o ciclone extratropical. Aqui a anomalia de hoje até o dia 23. Tu vê que já começa a ficar mais normal aqui e acima da média nessa parte do Paraná e bem acima da média nessa região aqui. E aqui já abaixo do normal. Quando chega do dia 18, do dia 19, do dia 27, 28, nós temos o que? Abaixo do normal nessa região, mas já começou a aparecer anomalia positiva. Na segunda-feira, toda a região sul estava abaixo do normal. Agora está ficando mais acima. Indica que uma outra frente fria vai estar entrando. E na temperatura, nós vamos ter o que? Temperaturas abaixo do padrão, de agora até o final do mês, principalmente agora até o dia 23. Aqui no Mato Grosso do Sul, toda a região sul, o frio. Vai continuar frio dia e noite nessa semana. Semana que vem esfria mais um pouco. Domingo pode ter alguma geada nessa parte centro-sul do Paraná. Domingo, segunda. Mas a princípio não tem nenhuma geada que possa trazer risco para o milho safrinha. Até mesmo na região do Cascavel pode ter alguma geada. Outra, mas a geada é de baixada. Coisa de 1, 2, 3 graus que não oferece risco. Apenas dá um susto. Deve entrar um outro frio mais forte no final de junho. Se vai ter ou não vai ter geada. E se a gente ver quando estiver mais perto. Aqui o nosso canal, pessoal. Pode se inscrever, acompanhar e visualizar. E dar um like também e compartilhar os nossos canais parceiros. Então, se inscrevam e compartilhem. E compartilhem, visualizem. Dê o like aqui no Ronaldo Coutinho, Peter Schoi. E também no Suagro. Da Climateria, Ronaldo Coutinho. Voltamos na sexta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho